Chega mais, que tá na hora de saber as principais notícias dos Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. O número de vacinados nos Estados Unidos superou o número de casos de Covid. A informação é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. De acordo com o CDC, no último dia 6 de março, o número de infectados estava em cerca de 28 milhões. E nesse mesmo dia, a quantidade de pessoas imunizadas ultrapassou os 29 milhões. Hoje, com mais de 95 milhões de imunizados, os Estados Unidos estão prestes a bater a meta estipulada pelo presidente Joe Biden, que era vacinar 100 milhões de pessoas até abril. Essa semana, Joe Biden sancionou o programa de incentivo à economia de 1,9 trilhão de dólares. A aprovação representa uma vitória para o governo Biden e um alívio para famílias e empresas prejudicadas pela pandemia. Entre as medidas previstas no pacote de resgate estão Cheques pagos diretamente a famílias de baixa renda, o prolongamento do seguro-desemprego, incentivo fiscal para o cuidado de crianças, investimentos em creches, escolas, universidades, pequenas empresas e, é claro, em vacinação contra a Covid e testes. Um dos cachorros adotados pelo presidente Joe Biden teria mordido um dos agentes do serviço secreto e acabou sendo expulso da Casa Branca. O cachorro, no caso, não o segurança, né? Em entrevista coletiva, o porta-voz da Casa Branca disse que o cão mais jovem do presidente, da raça pastor alemão, causou um leve ferimento a uma pessoa não identificada. Uma autoridade da Casa Branca disse à rede de TV NBC que os animais de estimação estão agora com amigos da família em Delaware, para onde viajam nesse fim de semana o presidente e a primeira dama. Você já pensou em ir andando dos Estados Unidos até a Rússia? Pois essa semana, um tiktoker viralizou após fazer um vídeo explicando como seria isso. Ele disse o seguinte, no estreito de Bering, há duas ilhas que ficam a apenas 4 km uma da outra. Uma ilha pertence à Rússia e a outra faz parte do estado do Alasca, portanto, está dentro da fronteira dos Estados Unidos. E aí, no inverno, quando a água congelasse, em apenas 20 minutos de caminhada seria possível ir de um país a outro. Acontece que, por conta do aquecimento global há vários anos, as pontes de gelo que conectavam as duas ilhas não se formam mais. Mas eu vou te falar que se elas ainda existissem, eu toparia fazer essa travessia. E você, teria coragem? Por hoje é só, gente. Fiquem de olho nas nossas outras redes sociais para ver mais notícias, dicas e informações. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo Boletim. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para ver mais notícias.